oi 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 aqui é calmas bruce e com certeza tem um logo lá fora pelo que eu lembro é que pá e eu vou ter que matar esse cara lá fora agora eu quero saber onde que eu estou que eu não conheço este opa muito bem cadê voce hostildo saca essa arma aqui meu filho saca essa arma não pera um pouquinho tudo errado né trato estranho usa a bandagem use aqui maldito eu não fiz a carne né opa ele me sangrou todo aqui eu não fiz a carne eu preciso de algum lugar que tenha fogão parece que essa aqui tem se entrar essa aqui parece que tem aquela parece que tem também que não tem nem teto mas é quente nem teto não tem também não tem nada poxa achei que era tem uma ali grandona vamos ver essa aqui tá duro andar difícil andar onde que é a porta dessa casa que eu não tô vendo aqui não tem um carro ali depois eu olho no carro não vamos olhar agora já que eu estou aqui nenhum carro tem energia para tocar o rádio fala que esse negócio de dois andares aqui tem um fogão um forninho pelo amor de deus para esquentar a sala não tem nada não não tem nada não aqui o que que é isso aqui swing kit tem cinco mil e quando eu tiver o militar grande eu vou ficar muito triste tem mil coisas para procurar aqui antisséptico acabei de usar um foi que me salvou eu espero que ele não precisa de água não nem eu preciso de água tanta água essa é boa então vou ter que ir lá fora mesmo que opa 43% não posso não posso pegar deixa eu vazar não 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 tem material para fazer fogo então não não usando esse aqui ou para usar nesse aqui 192 calorias Vamos Ok Muito bem Aqui mesmo Liga estranho Por favor Ai Vou passar uma noite Legal Rápido Onde que comece a ventar E eu perca O fogo Ae Põe as duas Não, 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 não Raw Vou pegar esses raw Essa aqui Carna de lobo Carna de lobo Isso aqui é raw Aqui ó Isso aqui é raw O que mais que é raw Esse aqui também tá raw Parece que tá rolando uma tempestade aqui fora Também Tinha um amarelinho aqui Tomei o soco Ah, tá frio demais Tá frio demais Eu só não congelei ainda Eu não desmaiei Porque eu tô aqui pertinho de fogo Tem 3 litros de água Tem 3 litros de água Opa, não, cadê? Tá aqui Tô com muita sede Então começa aqui pela água Depois aqui Depois aqui o suco de tomate Tá quente e aberto Depois dessas carnes aqui Estão fritinhas Quentinhas Mais carne de lobo Vamos lá Aê Tô com pouca sede Tô com bastante fadiga Não tem uma hora de Uma hora de fogo Olha só Uma hora de fogo Você pega E faz mais lenha Pra fazer mais fogo Pra próximo fogo Já que tem um fogo Na sua frente Pensando em congelar Viu? Agora Você tem madeira Pra fazer mais um fogo E Um suco meu Afinal Beleza Aqui tá bem Aqui tá tudo bem Aqui tem demais Tá pesado Aqui também tem demais Tá pesado Isso aqui também tem demais Tá pesado Mas eu tenho que descansar Faltam só 3 horas de dia Ahn Como é que eu tô de água? Vamos ver Vamos fazer mais um dentário Não sei que eu vou beber Sério todo né Pronto Acabou o fogo Não Deu tudo Beleza Sai Volta pra dentro de casa Procura a cama Dorme Salva Aqui Aqui Nossa Tô bem demais Aqui Vamos lá Tô pesado Isso é verdade Aham 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 Nossa Tá tão ruim assim Meu filho Calma Deixa eu ver aqui Ó Aquilo ali é bom Aham Nada aqui não Nada aqui Ó Uma coisa Nada 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 mesmo né Aqui vai pegar água Mais água aqui Não fica escuraço Então vamos dormir Por 6 horas Ok A condição tá mil vezes melhor Vamos matar essa água aqui Caloria tá bem Aham Não consigo consertar alguma coisa aqui Deixa eu ver se eu preciso Até Aham Eu poderia recarregar a lanterna Que aí some esse negócio aqui Que eu já que eu tenho aquele ali né Ah Usou Misturou dos dois aqui Tirou um pouquinho de cada Esse daqui Poderia sumir Esse daqui daqui a pouco eu já tenho que consertar Até que não tem como mexer muita coisa aqui não Tô com um pouco de fome Opa Aqui de fome Vamos 700 700 700 700 Cama Vamos dormir por mais duas horinhas Tempestade Tempestade Passa por favor Pra eu poder Ir pelas próximas casas Achar mais coisa Um pouco de fome Um pouco de sede Opa Nem dá pra comer Só dá pra beber água Quero esse aqui Military grade Military grade MRE Só meio quilo Mas ele me dá Nossa Ele é muito bom Esse de um quilo Me dá metade Então tá Tô super Super Hyper Ultra Bem Com todos os quesitos Menos o quesito peso Que o quesito peso Dá osso Tem até uma lanterna sobrando lá embaixo Que eu vi Nenhuma dessa aqui Sobrando lá embaixo Que eu traguei MRE I could use this Não Não pode usar não Não MRE Ah, nem Vamos lá MRE Não Isso vai vir Também não Esses lobos aqui Ficaram legal Na imagem Nenhuma bala Nada Opa No sprint Tem nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Opa Não Ah Mas 80% Legal Muito legal Não Aham Aham Swing kit Ele é levinho Quero Quero Que ele levinho Não abra aqui Tomato Mais comida Ficando mais pesado Já olhei Já olhei Não olhei Sardinha Eu peguei Sem querer Mas tá bom Leite condensado O MRE Fósforo Tudo bem Tudo bem Tô ficando mais pesado Cada coisa Tô ficando mais pesado Peixão Peixão Bifão Aê Muito bem Foi um coelho Né Espero que nobody Neve isso Mais Feijão Nenhuma bala Nada Né Meu filho Poxa Nada Nada aqui dentro Torradeira Tem alguma coisa Toaster Sink Não tem água Não Então Então Se tem isso aqui Opa Vou querer Em camber Eu sei É só Só de usar esse Que eu já gostei O outro Né Tô usando a outra Agora Acabei de pegar Então Tá Tem uma coisa Aqui Eu já olhei Já olhei Tem Né Tem o jornalzinho Então Não 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 Isso Equipamento Roupa Vamos costurar Alguma coisa Aqui Me atropa 50% Tá Osso Repair Repair Pior que não dá pra reparar mais nada Porque eu tô sem Mas eu gostaria de reparar minha calçadinha já Ela já tá com 5% a menos Thirsty Thirsty Tô com sede Ok Ok Tá bom que tira peso Cadê a carne De novo Não preciso comer nada não Ah Ainda tô de noite Tô Tô de noite ainda Então posso subir lá em cima E dormir mais um pouco Tá bom que eu como mais Essas casas De caçador Cheio de fotos De Coisa de caçar Não tem Uma Bala Pelo amor de Deus A cama Quantas horas Por favor Acaba Aê Uma horinha Tá na ponta Salvou Condição tá bem Come um coisinho aqui Bebe um treino aqui Pesado Pesado Perfeito Perfeito Bora Botei aqui na geladeira Ali Botei alguma coisa Qualquer coisa Eu volto nessa casa Que eu vou saber Que tá aqui Tô deixando Um monte de coisa Em muitas casas Não custa nada Deixar aqui Na geladeira Já que tem Já que tem Fridge Vem nas comidas E coloco Uns desses aqui De abrir De preferência Os que tão apodrecendo Que eu não vou vir Me pegar Já faço não Não vou lá buscar isso Muito bem Tá lindo Fala que eu não consigo Guardar só mais uma coisinha Aqui Deixa eu guardar Só mais uma coisinha Eu não preciso fazer fogo Agora Muito menos Isso Muito menos Isso Tá muito pesado E essa daqui Também tá Bem pesada Deixa eu ver Tudo muito pesado Tudo muito pesado Muito peso Muito peso E uma não Não junto com a outra não Pelo amor de Deus Será que eu consigo isso? Põe aqui Põe aqui Agora eu venho nessa aqui Equipamento Equipamento Põe nessa aqui Refill Vai gastar uma dessa aqui Por favor Isso E refill Vai acabar com isso aqui Muito bem 71 Tá lindo Pega de volta Dois quilo e meio Não vou largar C de jeito nenhum Meu filho A porta tá aqui Não preciso apertar Bebe um treinzinho aqui Para nos Alegrar Põe um treinzinho também Muito bem Isto Muito bem Equipa a arma na mão Nossa que dificuldade Sai da porta Escuta Escuta por lobos E vamos ver O que nós vamos fazer Eu não sei o que eu tenho que fazer Porque o mapa é muito novo Para mim Parece que eu tenho que ir naquela casa ali Galera Vamos fazer o seguinte Eu acho que Não vou ficar gravando tudo Não Vamos fazer o mesmo carro aqui Vamos fazer o mesmo carro aqui Fósforo Tudo bem Flare Deixei um pra trás Nada Nada No que parece um O que é isso aqui? Depois nós vamos lá Vamos ver o que é isso aqui Um felino aqui Oh Gas station Nossa Isso é bom demais Espera aí Cadê você? Cadê você? Aqui é Um pôr de gasolina Nossa Vamos lá Tem coisa demais Isso vai virar Isso vai virar de handy Ah, eu vou ficar super pesado aqui Não, pôr de gasolina Vamos ver o que tem de bom aqui Tem uma cama ali Anticéptica, eu não vou querer Esse eu vou querer Tô ficando ultra pesado, né? Não liga O que tem de bom aqui? O que tem de bom aqui? Cor Não, ainda não Muito bem Opa Não, não preciso Não preciso Não preciso ainda Nossa Oh, é coisa demais Que isso Nossa Quanta coisa, cara Quanta coisa Mais um bedroom Balas Quero balas Nem eu vou precisar Nem eu vou precisar Senão Agora eu não posso pegar mais Caixa registradora Tem dinheiro? Qual que eu estou gastando? Oh, 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 oh Dinheiro O que eu vou fazer com o dinheiro? Piada Preciso de bala Mais fluido de lança Eu posso usar isso Quanto? Tem 48% Isso não é nada Isso é o que eu gastei Até agora Muita comida Muito livro Muita coisa para acender Muito flare Muita coisa Mais uma barra de aço Faz sentido Mais uma lanterna Faz sentido Mais um Jerry Candy 3.89 litros Essa é muita Muito litro Essa eu quero Opa Um só Assim Podia ser uma caixa de bala Barulho Barulho foi esse? O que temos aqui? Vamos aumentar de força Até 50kg de força 50kg de força Nó também não tem nada Nó também não tem nada Nó tem nada Nem eu preciso A gente olhado Tá, vou pegar ela Eu não preciso Eu não preciso Eu também não preciso Eu preciso de bala Eu preciso de bala Bala eu quero Agora que eu tô pegando Onde ficou as balas Tava trancada Tava trancada Ah, meu Deus do céu Muito bem Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar pra ver O que eu peguei Ah, é igual 8.89 litros Esse aqui Harvest Amanheceu Agora que eu tô aqui Eu venho nesse aqui Repair 24 minutos Calçadinhos Novinha Muito bem Calçadinhos novinha Aqui é cor, hein Espera aí Cadê a minha Aqui, ó Tem coro aqui Algum lugar Eu vi coro E não é nesse lado Não é nesse lado É no outro lado Nessa aqui, ó O coro tá aqui, ó Eu acho que eu preciso De dois Opa Tem quase que eu preciso De dois, quer ver? É, aqui Repair Ah, tá faltando gut Ah, tá faltando gut Vou pegar Que eu tenho Olha só Equipamento Repair Repair Fala que vai funcionar, hein, cara Falha não Que eu não tenho outro gut Aê 100% A minha bota Cancela Tá lindo agora aqui Bebe mais uma Dessas 1 milhão De latinhas Que nós temos Vamos seguir Fome Não é possível Que esteja com fome Isso Um pouco cansado Equipamento Põe arma na mão Isso aqui Tá ficando ruim Harvest Harvest Não Eu queria Consertar Isso aí Será que ainda tem Como consertar? Deixa eu ver Acho que aqui, ó Um momento Ah, não conserta Agora é boring Aqui 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 E vão pra fora Não vai Não é Não é Porta Não é Não é Porta Porta Não é Porta Esse é Tá igualzinho Esse Queirozene É muito Queirozene Três Lítulos Queirozene Já olhei Tudo Já olhei Tudo Já olhei Tudo Aqui 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 E Vão Vamos lá Vão ver Isso aqui Parece que eu tô nessa Costal House Eu tô gastando luz do dia Pra olhar dentro de casa escura Vamos lá, hein Bala? Bala? Bifão? Nada Depois olho tudo aqui Nunca vou ter nada Não é possível Não é possível Swing Kit Bif Jerky Muita madeira Olha Que É Lareira Cara Que legal Lareira Legal Mais uma roupa Água Ali Roupa Tênis Meia Deve ter um monte De coisa Aqui E Água Cotton Long Underwear Como é que nós estamos? Deixa eu ver Cotton Long Underwear Ah, tá bem de Cotton Long Underwear Tá bem de água Tá bem de caloria Tá bem de tudo, né? Você é um cara Sobrevivente Depois de Morrer milhões de vezes Nem fósforo Que eu achei que era O trem mais importante O que temos aqui? Quero não Também não Quero balas Quero não Balas Heavy Uuuu Sweater Heavy Deixa eu pegar O que é que é que é o meu? Heavy 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 Ok Drop Derrubei ele aqui No chão Nem eu, nem eu, nem eu Preciso, nem eu preciso Eu preciso que você me ache uma bala ali embaixo Aquela gaveta ali O bar da cama, né? Uma pistola Pega água Vem aqui Dorme por uma horinha Fica bem Fica bem das fadigas Salva um pouco Pra mim, por favor Ai, ai Que vida dura é essa De comer, beber água De comer, beber água Eu tinha que descobrir como é que faz pra liberar outro mapa Podia ser isso pro próximo episódio então Liberar outro mapa Senão vai ficar numa chatice aqui Entrando e vendo que eu tenho tudo Minha ideia não é essa, né? Beef jerk Eu quero Eu não tenho madeira Ah, isso aqui é madeira Ah, é isso mesmo Tá por casa Então tá, galera Vamos Vamos parar por aqui Quando eu procuro a próxima Próximo lugar Ah, vou só salvar esse jogo Salvar a jaca baby Fiz tudo Ixi Ixi Salva o jogo aqui Muito bem Salvou o jogo Então tá, galera Até mais Bye bye See you later Tchau